O atropelamento foi registrado por uma câmera de segurança que também fica no cruzamento das avenidas Nossa Senhora de Fátima com o Joaquim Clube, na Zona Leste de Teresina. Era pouco mais de meia-noite quando o jovem casal Francisco Felipe, de 22 anos, e a esposa dele, Lauriela da Silva, de 27 anos, foram vítimas do estudante de direito João Henrique, de 22 anos, que, segundo a polícia, dirigia sob efeito de álcool e com a carteira de motorista vencida, e pela segunda vez, fez vítima no trânsito. O primeiro caso aconteceu no ano de 2022, quando, sem habilitação, João Henrique atropelou uma pessoa, também na Zona Leste, dirigindo o carro de uma tia dele. Como ele estava em liberdade, tudo se repetiu, só que desta vez, de uma forma bem mais grave. É que Lauriela morreu no local da colisão. Já o marido dela foi levado em estado grave para a UTI do Hospital de Urgência de Teresina. No momento do atropelamento, o casal seguia para o local onde acontecia um evento. É que Felipe precisava desmontar a estrutura usada na festa logo após o fim das apresentações. Lauriela tinha deixado as duas filhas e o filho de três meses de vida em casa para ajudar o marido no trabalho. Nós conversamos com o irmão de Felipe. Ele pede justiça e que João Henrique, já reincidente, pague pelo crime. Ele já teve a prisão preventiva decretada pela justiça durante a audiência de custódia. A família que é justiça, né, pelo esse João, como é o nome dele, João Henrique. Que, sinceramente, cara, o Theo acabou de nascer, tem três meses, aí vai deixar mais duas meninas também. É triste demais essa situação. Mas que é justiça, mas que é justiça. E enquanto o meu irmão, com fé em Deus, ele vai melhorar. O estado dele é grave, sim, mas já já ele está aí mais nós, firme e forte, com muita fé em Deus. O cara desse era para estar preso, né, era para ele estar na cadeia lá, pagar menos uns 40 anos de cadeia, porque isso não é um acordo que se faça, não. Deixou um bebê de três meses e duas filhas, cara. É uma situação desagradável para nós. E sentimento, não tem como, né. A gente fica com o coração partido, todos nós. Aqui no cruzamento, onde aconteceu a colisão, ainda existem marcas da violência de toda a tragédia que aconteceu. Existem, inclusive, pedaços de peças do carro que era dirigido por João Henrique. Segundo a família das vítimas, depois que o casal foi atropelado pelo motorista em alta velocidade, logo em seguida, a mãe de João Henrique teria chegado a este local acompanhada de outra pessoa. Ela teria tentado retirar o filho daqui para fugir do flagrante, mas foi impedida por alguns populares que chegavam no local do acidente. Só que na central de flagrantes, a família do João Henrique encontrou com algumas pessoas que fazem parte da família das duas vítimas. Os familiares disseram que, demonstrando total desprezo com a situação, a família de João Henrique chegou a debochar dos familiares do casal atropelado. Ficaram. E as informações que nós temos, sim. Por quê? Porque falaram que ele já é reincidente. Da outra vez, foi dois advogados para tirar ele. Então, seria fácil, novamente, é como se fosse, tivesse matado um cachorro, porque eu acho que é dessa forma que viram. Um cachorro morreu, pronto, vamos jogar fora, porque nem com cachorro não se faz isso. Duna Josélia se emociona ao falar que o filho do sobrinho, um bebê de três meses de vida, foi amamentado por uma vizinha durante o velório da mãe. Ele parece que estava, assim, adivinhando alguma coisa, ele não quis o leite. Então, a vizinha teve que amarmentar ele durante o velório da mãe. Porque a criança, você sabe que ele é um bebê, ele sente falta do peito. Então, a vizinha fez isso e foi onde a criança foi alimentada, porque ele não estava querendo comer nada. Nada. Desde a madrugada, que a gente tentava de todas as formas, e ele não queria. Então, uma vizinha teve que dar o peito para ele. No final da gravação dessa reportagem, a mãe de Felipe chega em casa, vindo do hospital, onde o filho está em estado grave na UTI do HUT. Desesperada com a morte da Nora, e com a situação do filho em estado grave, ela cai aos prantos, sendo acolhida pela família. Esta outra tia de Felipe também estava no hospital. Ela nos conta sobre as últimas notícias que tinham acabado de ser repassadas pelos médicos, sobre o sobrinho e afilhado. Para ela, a família agora só resta a se apegar com a fé. A informação que eu tenho é que o Felipe está em estado gravíssimo, nem há menos condições de fazer algum exame ele tem do cérebro. A pupila dele, os médicos dizem que olha, está assim como morta. E agora vai haver uma junta médica e vão fazer um exame no cérebro, um exame que é feito para constatar se o cérebro ainda está vivo ou não. E aí após seis horas faz outra, vão fazer outra reavaliação do cérebro para até a noite dizerem alguma coisa para a gente. Pois é, está aí. E aí o que chama a atenção é porque tem gente que tem dinheiro, mas não tem coração, né? Tem gente que tem uma conta bancária boa, mas o coração está vazio. O coração está vazio, inclusive até dos preceitos de Deus. Isso é coisa que se diga, quem falou aí foi um familiar, não foi? Foi a mãe do rapaz, né?